Salve galera, tudo bem com vocês? Sou o Pablo e hoje eu vou estar aqui testando Starfield na RTX 3050 Esse dia eu cheguei a fazer uma live, mas foi bem no início, de lá pra cá eu joguei aqui mais ou menos uns 2 dias E resolvi testar aqui em um vídeo, fazer um vídeo mais curto aqui focado no FPS pra vocês O que eu percebi galera? Que você jogando no low ou no alto dá na mesma coisa Locais pesados você vai jogar a 30 FPS e nos outros locais aí vai jogar de 60 a 80 FPS Então eu particularmente estou jogando no alto, e eu estou jogando com essas configurações aqui Eu botei no alto e mudei só aqui a escala de resolução, subi pra 70, ela estava em 66 Tudo alto, tirei o desfoque de movimento que estava ativado, V5 desligado, nitidez usa aqui 65% e é só, tá vendo? Então nesse jeito aqui ó, dá pra brincar de boa, né? Lógico que não é aquela experiência maravilhosa que a gente é acostumado a ter nos games, mas dá pra jogar o game de boa Prefiro jogar a 30 assim com gráfico mais bonito do que jogar com gráfico feio, tá vendo? Ele está cravando em 30, como se estivesse com V5, ligado? Isso é bugado, velho, porque não era pra ser esse não, tá ligado? Vamos sair lá pra fora pra vocês verem Esse planeta aqui, esse planeta em específico é bem pesado galera Ele está muito pesado aqui, está em 30 fps o jogo inteiro Tem missão aqui que sobe pra 80 fps, tá ligado? Então, mas dependendo do planeta, de onde você está, o fps dropa bastante Mas aqui está vendo que fica em 30 fps com gráfico no alto Se eu jogar pro low, vai continuar em 30 fps galera Vou só subir naquela montanha ali, vou dar uma voltinha e a gente vai botar tudo no low E vou testar de novo, vou entrar na nave e sair pra vocês verem aqui Beleza galera, eu estou aqui num local bem alto, né? Que dá pra gente, deixa eu trocar de arma aqui Dá pra gente enxergar de longe, jogar de boa, né? Dá pra ver a base onde eu estava ali, e é isso galera Então, está na casa aí dos 30 fps dentro e fora aqui nesse planeta A gente está no Jensen, planeta Jensen, está vendo? Então é isso galera Agora eu vou botar os gráficos tudo no baixo, eu vou botar pra dentro da nave e vou fazer o percurso de novo Bora lá Galera, já reiniciei o game Game reiniciado, configurações baixas, né? Vamos aqui, ó Tudo no baixo, desliguei o máximo de coisas possíveis aqui E a renderização agora em 50%, né? Aqui fora, ó, subiu pra 40 fps 40, 50, né? Mas o gráfico fica bem feio, tá ligado? Você vai ver que na hora que eu começar, aparece algo pesado Ó, capa 18 Na hora que aparece algo pesado no game Ele baixa muito a renderização, tá ligado? Aí Beleza, galera Tô de volta dentro da nave aqui, ó Vocês podem ver que dentro da nave, um gráfico tudo desabilitado Tá a 40 fps Vocês devem estar falando assim Ah, mas 40 já melhorou Galera, aqui tá de boa Mas quando eu vou lutar Que aparece outros bots pra eu matar, galera O gráfico baixa muito, tá ligado? E fica muito feio E de todo jeito eu vou jogar 30 Porque na hora da 30 vai baixar pra 30 Então eu percebi que eu jogando no alto Ficou a mesma coisa de jogar no low, tá ligado? Então Acabei optando por jogar no low Bota no médio a mesma coisa No low a mesma coisa Então Tô jogando aqui mais no low mesmo, tá vendo? Saiu já, galera Então, 45 fps 15 fps do low pro alto, né? É muito pouca coisa, né? Porque deveria estar uns 70 fps no mínimo Mas enfim, galera Eu vou testar a GTX 1660 Nesse game ainda essa semana Então Até a semana que vem Deve estar saindo o teste da 1660 Super No Starfield E se possível também Eu vou tentar postar o RX 550 Vamos ver se ela vai abrir e rodar o game, né? Então se inscreve no meu canal Deixa seu like aqui Comenta o que você acha do desempenho Comenta qual placa de vídeo você tá jogando E como é que tá o desempenho Pra gente saber também Bom, um abração pra vocês Até o próximo vídeo Tchau!